Comodities Agrícolas com Joãozinho Grafista O café arábica teve forte alta nesta terça-feira na Bolsa de Nova York. Os ajustes da produção brasileira estão acontecendo dia após dia, saindo do otimismo para uma super safra, para uma previsão mais realista. A soja também operou em alta e segue firme no mercado internacional. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto fala mais sobre estas e outras commodities. E aí, Joãozinho, beleza? Olá a todos do programa Paracatu Rural. Aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde mais de 2020, representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro. Bora comentar aí então como foram as commodities nesta terça-feira. Café arábica subiu quase 4% com traders de olho na produção do Brasil. Comentei com vocês que eu estava acreditando que o café iria continuar o movimento de alta e não deu outra. Fechou com 605 pontos de alta, R$ 1,68,90. Petróleo também teve boa alta, de 2%. Queda no nosso dólar comercial, fechando a R$ 5,26,95. E tivemos um mercado praticamente de lado nas commodities de grãos. Trigo queda de quase 0,5%. Milho, desculpa. Fechando a 0,5%, 0,5%. Trigo praticamente não alterado. E a soja praticamente não alterada. Com pequena alta, tá? De acordo com a agência Reuters, embora os estoques de arábica da bolsa continuem subindo, aqueles pendentes de classificação começaram a cair, o que significa que a tendência de alta dos estoques totais deve terminar oportunamente. Outra notícia importante, também envolvendo o café Conilon, subiu R$ 4,00 lá fora, na bolsa de Londres. Estima-se que as exportações de café do Vietnã nos primeiros 11 meses deste ano têm aumentado 10% em relação ao mesmo período do ano passado, para 25,6 milhões de sacos e 60 quilos. Mostraram os dados, tá? Quanto ao gráfico do café, lógico que fechou bem, fechou muito bem, por sinal. Confirmando a figura de ontem do gráfico japonês, que fez a cruz. O café parou exatamente numa resistência no gráfico, que é o 170. Então, se nesta quarta abril já acima de 170, a próxima resistência forte é o 172. Depois a gente tem 182. Depois a gente tem 192, na minha opinião. Somente uma queda brusca abaixo dos 160, mas por enquanto não acredito que vai ter que perder. Bom, vamos para as outras commodities. Então, vamos lá, rapidinho para falar da soja. Então, o contrato subiu, impulsionado pelo clima seco lá da Argentina. Os contratos da oleaginosa, que vencem agora em janeiro. Então, o contrato de janeiro mais líquido lá fora fechou com 0,15%, a 14,59,50 por bushel. Março do ano que vem subiu 0,22%. Então, a baixa umidade na Argentina tem afetado a semeadura do grão da safra 22-23, segundo o João Pedro Battistini, analista de mercado da Stonex. O atraso do plantio de soja é o maior em uma década, disse ele. Até o momento, os argentinos plantaram 20% da safra da área prevista para o grão, ritmo bem inferior aos 40% de um ano atrás. Anteontem, os argentinos retomaram o dólar soja. Quer dizer, é uma taxa de câmbio especial para embarques do grão de 230 pesos para cada dólar. E o analista afirma que a medida ainda não tem forças para direcionar os preços em Chicago. Em setembro, na primeira etapa do dólar soja, os produtores aproveitaram a grande disponibilidade de grão para vender. Como a oferta está um pouco mais limitada agora, isso pode ter contribuído para uma reação tímida dos preços em Chicago. Segundo ele, o cenário conturbado em torno da política de Covid-0 na China limita o avanço das cotações do grão. As restrições sanitárias na China aumentam as preocupações com o desempenho da economia local e com a demanda nos produtos importados. Nesse momento, isso pesa mais do que a questão climática da Argentina, já que ainda pode voltar a chover no país, destacou o analista. Para terminar, então, vamos para o gráfico da soja. Com boa alta, então, leve alta, mas ficar de olho, porque o mercado agora já está quase ficando, o que a gente chama de sobrecomprado. Então, isso força uma realização de lucros. Então, temos que monitorar esta quarta-feira. Se os preços vão continuar mantendo acima dos R$14,60 por bucho. Porque aí as próximas extensões são os R$14,80, R$14,85. Depois, só lá nos R$15,00 e R$15,20 por bucho. A média móvel de 10G está nos R$14,40. Então, se perder, voltamos para os R$14,10, tá bom? Abraços a todos e vai commodities! Não saia daí! Depois do intervalo, tem as cotações agropecuárias. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser a sua marca. Ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Bom, vamos então conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 29 de novembro de 2022, começando pela soja que fechou o dia em R$ 184,96, leve queda de 0,05% e um acumulado do mês negativo em 1,03%. A rouba do algodão em São Paulo, R$ 173,19, a queda foi de 1,59%, mas no mês ainda é positivo, 3,83%. Milho, 60 quilos em São Paulo, R$ 85,76, queda de 0,23% no dia. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.800,29, queda de 0,23% no dia, negativo no acumulado do mês, 2,66%. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 87,04. Alta de 1,84% no dia e no mês já chega a 8,58% positivo. Negócios reportados do feijão. No Paraná, feijão preto T3, T2, R$ 270,280. Aqui em Minas Gerais, o preto T3, T2, de R$ 280,290. Também em Minas, Calpi, T2, T1, de R$ 340,350. No Mato Grosso, feijão carioca, R$ 7,58, R$ 345,355. O feijão carioca, nota 9,9,5% no estado de São Paulo, saca de 60 quilos, variando de R$ 400,00 a R$ 425,00. Açúcar saca de 50 quilos em São Paulo, R$ 135,58. Queda de 0,31% no dia, mas positivo no mês, 5,71%. Café arábica tipo 6 em São Paulo, 60 quilos, R$ 999,97. Alta de 2,86% no dia. Mas no acumulado do mês ainda negativo, em 0,53%. Cordeiro vivo, quilo, no Rio Grande do Sul, variando de R$ 750,00 a R$ 10,00. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 7,26,00. No mês, variação positiva em 0,14%. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 7,85,00. Queda de 0,13% no dia. Ovos granja, branco, extra, 30 dúzias no CEASA Uberlândia, R$ 189,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.416,60. Queda de 1,91% no dia. Arroba do boi gordo, em São Paulo, R$ 280,45. Forte queda de 2,54% no dia. Arroba da Vaca Gorda, Urucuia, Minas Gerais, R$ 234,50. Valor de referência do leite padrão, que está sendo entregue neste mês de novembro, será pago no mês de dezembro até o dia 15, de acordo com o Conselheite Minas, R$ 2,4572. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil, é muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! E agora eu quero fazer um convite especial a você. Seja parceiro do Paracato Rural de três maneiras. Primeiro, siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, também no Spotify, Deezer, Tuning, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. E ainda nós temos o nosso site, paracatorrural.com. Se possível, acompanhe nosso conteúdo em todas essas plataformas. Segundo, curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações. Marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, posts e áudios. Três, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Ou ainda, seja patrocinador aqui conosco, anunciando a sua empresa no nosso site, nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos assim um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas nossas mídias online e ainda pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus que está acima de tudo e todos te abençoe. Tchau, tchau. Paulo, te amo. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Por favor, não se aplica a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural